Fala pessoal aqui quem fala é o Bruno e hoje estou fazendo um vídeo aí para falar para vocês aí que está querendo instalar o Ark né, Survival Revolver e não está funcionando ou não instala no seu aparelho aí tá, dizendo que por enquanto você vai ter que esperar um pouco aí porque o jogo foi lançado e está rodando só em celulares bem forte né, no grupo acho que eu estou lá o pessoal disse que até celular com 6GB de RAM não conseguiu rodar ou não instalou tá, então você tem que ter paciência esperar um pouco aí até eles melhorar e arrumar isso aí tá, e uma coisa vocês precisam saber, a primeira coisa é você precisa no mínimo 3GB de RAM, isso aí é fato, 3GB de RAM no mínimo e você também tem que ter a API Vulkan né, senão não vai funcionar no seu aparelho, se o seu aparelho não é compatível com a Vulkan, às vezes é o aparelho que não é compatível, muitas vezes é só o Android que você está que não é compatível entendeu, então você tem que ter, esse é o mínimo 3GB de RAM e ter que ter a API Vulkan tá, uma coisa eu vou mostrar para vocês também que está acontecendo né, por enquanto uma coisa que está acontecendo aqui também é isso aqui ó, você vai tentar instalar, eu vou tentar instalar aqui para vocês verem ó, ele vai falar que aplicativo não é compatível com o seu sistema e não vai deixar instalar, isso porque tá vendo, ele tá mostrando ó, o app não foi instalado, esse aplicativo não é compatível com o seu aparelho, o seu smartphone né, então isso também é por causa que não tá, o aplicativo não é compatível mesmo entendeu, eu tô tentando aqui no Moto G 5S né, ele é 4GB de RAM, ele tem a Vulkan né, tem os requisitos mínimos que ele pediu lá, mas mesmo assim não funciona, então vai ter que esperar sei lá, um mês, duas semanas até eles arrumarem tá, eu sei que eles vão dar suporte aí, logo logo eles vão vão dar o suporte aí para o Moto G 5S Plus né, que ele é Snapdragon 625 se não estou me enganado, o meu aqui é Snapdragon 430, 425 também não lembro direito e eu tenho com a certeza que vai funcionar, o problema é que vocês tem que esperar agora eles melhorarem e arrumarem aí tá, quando eles arrumarem direitinho, porque o problema não é no seu aparelho, se o seu aparelho tem 3GB de RAM ou 4GB e tem Vulkan, pode ter certeza que vai funcionar, se vai funcionar bem ou não, aí eu os outros 500 tá, é por isso que não tá instalando, então não tem que ficar desesperado, tem que esperar, depois que eles arrumarem aí, você vai conseguir instalar e jogar, e eu vi gente jogando e o jogo tá bem pesado mesmo, parece que, eu até brinquei com o pessoal, parece que eles lançaram a versão de PC para Android tá, então espere, não tenha pressa, que logo logo você vai conseguir jogar esse jogaço, eu mesmo tô muito afim de jogar e não consigo né, você pode ver até aqui na review do pessoal, olha lá o pessoal, por favor otimize, então entendeu, então eles vão arrumar, é só ter paciência aí tá, que eles vão otimizar o jogo para você poder jogar, e se você não conseguir baixar no APK PUR e não for compatível lá, você pode, se não for compatível na Google Play, você pode baixar aqui no APK PUR, mas tem que esperar, tá, no momento aqui, a versão que tá aqui é do dia 15, tá vendo, dia 15 do 8, então você tem que esperar a atualização, quando atualizar, ver o que eles escreveram, o que eles vão escrevendo também, o que eles estão mexendo, o que eles estão arrumando, para poder funcionar, eu sei que o jogo é muito legal aí, vai ser um dos melhores jogos, quando tiver direitinho, tá, então é só ter paciência aí, quando ficar bom aqui no meu, provavelmente vai ficar em vários aí, quando ficar bom no meu, já vou gravar no Gameplay e já aviso para vocês, beleza pessoal? Então espero que tenha ajudado aí nessa informação, se ajudou, compartilhe, assina o canal, deixa o gostei, e não tenha pressa, não tenha desespero, se não tá funcionando agora, espera um pouco, o jogo vai funcionar depois, mas só se você tiver esse requisito mínimo, 3GB de RAM e API gráfica Vulkan, se não tiver, não adianta, beleza? Então, falou!